Vou falar esse vídeo com a carinha porque eu tô afim. E deixa eu falar um trem aqui. Eu falei pra isso que eu tô cheia de trem pra fazer. E tô aqui, mas... Porque na verdade eu fiz esse post... Esse post? Post. Eu fiz esse post esses dias e não falei nada sobre. Mas quinta-feira estarei eu ao Vivi Acorizo de São João do Paraíso no podcast da ParaísoCast. Olha que cheque. Fiquei bem lisonjeada pelo convite. Muitíssimo obrigada. E muito agradecido também por vocês. Colocaram lá o meu nome nessa caixinha que eles fizeram. Segundo eles fizeram a caixinha. E o meu nome foi solicitado. Vamos falar bastante solicitado que a gente perde mudagem, né? Mas... Eu não sei o diabo. Não sei o que tá lá. Colocaram o meu nome. E a cobra vai fumar. Brincadeira. Ô gente, brincadeira não. Vou falar um monte de trem. Tudo que eu me perguntar lá eu vou falar. E esquecendo isso pelo convite. Muito obrigada. E... Que eu me perguntar. Eu não sei o que vai lá.